Resumo da novela, Mulheres Apaixonadas, capítulo de sexta, de 25 de agosto de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mulheres Apaixonadas, capítulo de sexta-feira, 25 de agosto de 2023. Diogo está de volta e reclama por Marina ter ligado sem parar. Eles discutem. Eloísa faz planos para o futuro com Sérgio, que fica visivelmente incomodado. Em uma longa conversa, Helena jura César, que só poderá ser feliz com ele. O primeiro beijo acontece entre os dois. Sérgio não sabe como dizer a Eloísa, que não quer mais mais vai viver com ela. Fernanda comenta com Vilma, que não teria coragem de cumprir a ameaça, e tirar Lucas de Helena. Diogo comenta com Claudio e Rodrigo das Gatas do Chile e reclama do casamento com Marina. Gracinha joga charme para os três. Edgar aconselha Eloísa a fazer um acompanhamento psiquiátrico. Sob o olhar de César. Edgar explica a Helena, que Eloísa sofre de ciúme patológico, que faz parte de um transtorno obsessivo compulsivo. Expedito beija Lorena antes de ir para os bastidores do desfile. Ela garante que vai dar tudo certo.